Ainda no Futsal, quanto à equipa de juvenis, carimbou a passagem à final do Campeonato Distrital, depois de golear o Balenses por 12-1 na segunda mão da meia-final de apuramento de campeão. Este fim de semana joga-se já à final do Campeonato Distrital de Juvenis, que é decidida à melhor três jogos, com o primeiro a ser na Luz, no sábado, e o segundo jogo, no domingo, às duas e meia-tarde, em Loures. Se existir o empate, o decisivo jogo será então no dia 15 de março, também em Loures. A equipa de juvenis está na final do Campeonato Distrital, depois de vencer as duas mãos da meia-final de apuramento de campeão. No primeiro ano, num novo formato, para o qual o Sporting muito contribuiu, criando uma competição mais equilibrada e competitiva, os juvenis do clube venceram os dois jogos frente ao Balenses, num total acumulado de 21-6. O primeiro jogo foi no sábado passado, no pavilhão Acácio Rosa, no Restelo, e os Leões venceram por 9-5, um jogo de sentido único na primeira parte, com o resultado a fixar-se em 4-1, com golos de Vítor, João, Alexandre e Afonso. Já no segundo tempo, os Leões voltaram a entrar fortes, e chegaram ao resultado final com golos de Mamadou, Gonçalo, Dani e Filipe. Se estreou a marcar com a camisola dos Leões, um jogo que poderia ter sido mais bem conseguido no processo defensivo, mas que levou os Leões a melhorar para o segundo jogo. Com este resultado, o Sporting partiu em vantagem para o segundo jogo da meia-final, que se realizou em casa do Sporting no pavilhão Paz e Amizade, em Louros, e terminou com uma goleada por 12-1. Domínio absoluto dos jogadores do Sporting, que juntaram à boa exubição grandes golos. Destaque para os três golos de Gonçalo e de Mamadou, com o Bernardo, Vítor, Dani e João Alexandre a completarem a lista de marcadores. No próximo fim de semana, disputa-se a final entre Sporting e Benfica, na possibilidade de conquistar o sétimo campeonato distrital consecutivo. O primeiro jogo será na Luz e o segundo em Louros, e os Leões esperam o apoio de todos os Sportingistas. A equipa de juvenis no futsal espera desse apoio para carimbar este título. Está apenas à distância de uma final à melhor de três.